E aí, irmão, vamos fazer um sonho em sol, dia 7 de outubro de 2017, creche Toninho Ventura, Vale Verde. E aí 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 E viva Mestre Pachim E viva Mestre Pachim Mestre Danatim E viva Mestre Pachim 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 É bom, tá? É, tá de jogar É, tá de jogar Ovo de maninha É, tá de jogar Água de bebê É, água de bebê É, água pra lá É, água pra lá É, bala de chuva Quero te bater Quero te bater Quer me vender Vem aqui Vem aqui Aruane E é voltado E é que mundo E é que mundo De nada Mandei cair Não estou brax Mandei, mandei, mandei Mandei pintar 9 a carreira Pintei, pintei, pintei Mandei caia, meu salvado Mandei, mandei, mandei Mandei pintar de amarelo Pintei, pintei Mandei caia, meu salvado Mandei, mandei, mandei Mandei pintar de amarelo Pintei, pintei Amanhã é dia santo Um, dois, três Pia de corpo de meu Três e três Quem tem roupa amanhã Seis e três Quem tem roupa amanhã Quem tem roupa amanhã Pintei, pintei Seis e três Pintei, pintei Pintei, pintei Pintei Eu agora vou contar, três e três, seis Paga a bunda, capoeira, seis e três, dois Amor, liberte, ó, lá, nove, trecho Um e dois, três e três, seis, seis e três, nove, nove, trecho Um e dois, três, três e três, seis e três, nove, nove, trecho Rodou, rodou, rodou meu filhão, rodou Rodou, rodou, rodou meu filhão, rodou Rodou, rodou, rodou meu filhão, rodou Rodou, rodou meu filhão, rodou Rodou meu fião Rodou Fialzinho de Santa Mar Rodou meu fião Fialzinho de Mestre Gato Rodou meu fião 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 Música Tocando berimbá, e pegando punhá Volta a lenda, e lá bota cá De cá bota lá, e de cá bota lá De lá bota cá, e de cá bota lá Volta a lenda, e lá bota lá É jogo de curar De manhã no cunhá Tocando berimbá É jogando na creche De lá no vale perejou De comeste mar De jogando na feira É jogo de curar Ai, roubo morta Roubo de pata De caramba de curar De lá bota cá De de cá bota lá Volta a lenda Volta a lenda De de cá bota lá De de lá bota cá De de lá bota lá 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 E tu vai apanhar Moleque, eu te banho e te jogo no chão Moleque, eu te começo a atacar Mas tu quer, moleque Tu é moleque, mas tu quer, moleque Ô moleque, eu te banho e te vejo a esquina Que povo da mão é sapacateira Que é moleque, moleque Tu é moleque, moleque Tu é moleque, moleque Tu é moleque, moleque Tu é moleque, moleque E a toca tá de prova, dona Lua viu Os homens do garangola, o sangue do meu Bate boca na ladeira, não tem papo E a toca moleira, não tem alacado E a toca moleira 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 Tem a boca tem que escutar Nascer no terreiro Toma, compensa Tem que jogar a capoeira Ei, camaracapoeira Ei, camaracapoeira Ei, camaracapoeira Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Meu pai, quando é difícil Minha casa é como uma casa Ouça bem o meu abenço A gente se liga Com a capoeira Ei, camaracapoeira Ei, camaracapoeira Ei, camaracapoeira Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Música 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 Música